Lá vem uma menina, tão longe, tão longe Mamãezinha toda noite me contava No versinho onde eu sonhava Uma história que era assim Mamãezinha toda noite me contava No versinho onde eu sonhava Uma história que era assim Teresinha de Jesus, de uma queda foi ao chão Acudiram três cavalheiros, todos três chapéu na mão Teresinha de Jesus, de uma queda foi ao chão Acudiram três cavalheiros, todos três chapéu na mão E hoje pela estrada enluarada Desta vida amargurada Que boa história lamentar Acudiram três cavalheiros, todos três chapéu na mão Teresinha de Jesus, de uma queda foi ao chão Acudiram três cavalheiros, todos três chapéu na mão Teresinha de Jesus, de uma queda foi ao chão Acudiram três cavalheiros, todos três chapéu na mão Mamãezinha de Jesus, de uma queda foi ao chão Mamãezinha foi embora e me deixou E o final dessa história mamãezinha não contou Mamãezinha foi embora e me deixou E o final dessa história mamãezinha não contou Amém.